Nesta sexta-feira, o meio-campista Duqueiroz, que está prestes a embarcar a uma nova jornada na sua carreira no Zenit, ele se despediu do Corinthians através das suas redes sociais. O jogador compartilhou um vídeo emocionante, relembrando momentos inesquecíveis de sua passagem pela equipe Alvinegra. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Na legenda, o volante expressou a sua profunda gratidão pelo clube que o revelou e o desejo de retornar um dia à equipe que o consagrou. Na atual temporada, Duqueiroz foi separado do restante do elenco do Corinthians pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no início de maio. O treinador explicou que essa decisão era crucial para cuidar do jogador e garantir a sua integridade física ao se unir à sua nova equipe. Dessa forma, a despedida do atleta em campo ocorreu durante a derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle pela Libertadores. Antes dessa partida, o volante teve a oportunidade de atuar em 17 ocasiões, representando o Corinthians em diversas competições. Porém, depois da sua renovação de contrato, o seu desempenho nos gramados caiu demais. Ele passou a maioria do tempo no banco de reservas ao longo da sua passagem pelo timão. Duqueiroz participou de 99 jogos vestindo a camisa alvinegra, tendo contribuído diretamente para três gols e fornecido três assistências. A sua trajetória no clube começou nas categorias de base e, em 2021, ele foi promovido ao time principal e chegou a ser homem de confiança do ex-treinador português Vitor Pereira. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!